Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro e Membros do Governo, Já falarei da questão orçamental, mas quero começar por dizer a propósito dos dados saídos na última semana do INEM sobre a situação do emprego no final de 2015, que depois de ficções como a devolução da sobretaxa, como a do valor do déficit para 2015, como o da dívida pública e como a suposta solidez financeira desse setor, que foi desmentida pelos casos do Banif e do Novo Banco, os dados do emprego e do desemprego concluído o ano de 2015, mostram que, infelizmente, a propaganda da direita ficou longe da realidade. PSD e PP não nos deixaram apenas com 2 milhões de pobres, deixaram-nos também no ano de 2016 com mais de 1 milhão de desempregados. Assim foi. Se acrescentarmos ao número oficial do desemprego o número de inactivos disponíveis para trabalhar, mas que não procuraram emprego, mais 98.500 que no segundo trimestre de 2011, e o número de desempregados que se encontravam ocupados em ações de formação, mais 103.370 do que nessa altura, verificamos que o governo PSD-PP é responsável por um aumento de 177 mil desempregados face a 2011. A verdade é só uma, por cada dia que a coligação da direita governou, caíram em situação de desemprego real sem portugueses e portuguesas. 44 desempregados por dia caíram em situação de desemprego de muito longa duração. E ficaram sem qualquer apoio no desemprego 68 portugueses. E por cada dia que a coligação da direita governou, foram destruídos 147 empregos líquidos. A direita é bem mais expedita em slogans do que a governar. Diz-nos agora que damos com uma mão e que tiramos com a outra. Neste caso, PSD e IPP deram ao país mais 177 mil desempregados e tiraram a Portugal cerca de 240 mil empregos. E ainda parecem felizes com isso. A história da governação destes últimos quatro anos em matéria de emprego é, pois, uma triste história de fracasso, que só o PSD e o IPP a contam como uma ladainha de conquistas e de sucesso. Sr. Primeiro-Ministro, é o esforço por uma realidade diferente que importa empreender com muita energia. E é essa uma das respostas que devemos dar. Com novos apoios às famílias atingidas por esse flagelo do desemprego. E com um empenho muito grande na capacitação das pessoas, na criação da riqueza e na convocação dos investidores. É essa a determinação que nos deve animar neste primeiro exercício orçamental para o corrente ano. Para que melhor se compreenda o que hoje se passa nesta questão orçamental, começo por relembrar o comentário do Eurogrupo ao Orçamento de Estado do agora deputado Passos Coelho, último do Governo PSD e IPP, concordamos, passo a citar, com a avaliação da Comissão, de que existe risco de não cumprimento com as recomendações do procedimento de déficit excessivo. Tomamos nota que, de acordo com a avaliação da Comissão Europeia, o déficit será de 3,3% do PIB. O Governo prometia 2,7%. Nesse sentido, continuo a citar, serão necessárias medidas adicionais para que o déficit se melhore ou cumpra as regras do Pacto de Estabilidade. É positivo que Portugal se comprometa e continue a citar, a implementar as medidas necessárias para garantir que o déficit excessivo é corrigido. O Orçamento de Estado para 2016 é o primeiro de quatro orçamentos e é elaborado em circunstâncias especialmente condicionadas e difíceis. As dificuldades de projeção e execução para 2016 não resultam apenas dos desequilíbrios do início da década com que a direita ilude no seu discurso. Portugal tem que fazer um ajustamento maior, porque no Orçamento de 2015 o Governo falhou duplamente nas metas para o déficit. As dificuldades, para além da conjuntura externa e da subida de juros, resultam sobretudo e ultimamente do incumprimento clamoroso de metas da governação dos últimos quatro anos. E, como tem sido abundantemente referido, da dívida pública elevadíssima de que é principal responsável a governação do PSD e do PP. Todavia, respeitando com rigor os nossos compromissos europeus, ainda ontem reiterados no Eurogrupo, estamos certos que quando chegarmos ao fim da legislatura, o PS, como os partidos que apoiam o Governo, estarão orgulhosos e serão responsáveis por uma transformação positiva nas nossas contas públicas, na confiança externa no nosso país, na competitividade das empresas, no crescimento sustentado da economia e na vida e dignidade dos portugueses e das portuguesas. A proposta de orçamento que será aprovada neste Parlamento nas próximas semanas é um instrumento de orientação que assumimos como o melhor nas circunstâncias internas e externas em que foi feita e refeita. E enquanto fizemos e fizermos esse melhor, estivemos e estamos a fazer bem. O PS garantirá que assim seja também no futuro. Não se trata apenas de um orçamento que se deseja equilibrado do ponto de vista financeiro, mas é também equilibrado no seu resultado negocial. É menos audacioso do que queríamos que fosse, mas mais audacioso do que a Comissão Europeia o queria. Em todo o caso, mostramos que é possível e é útil dialogar, contraditar e demonstrar razões nacionais, mesmo num contexto europeu que se sabe particularmente exigente e numa Europa desregulada e debilitada nos seus fundamentos, na sua autonomia e nas suas competências, submetida a interesses difusos e aparentemente incontrolados. Fizemos o que o Governo que nos antecedeu nunca fez. E estamos certos, é o país que ficou e ficará a ganhar. E sempre que outros o fizeram e não têm dúvidas que o terão que fazer, mais dia menos dia, será também a União Europeia a vencer. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, vou concluir. Ouvir a direita a escandalizar-se com o maior esforço fiscal é algo que ninguém esperaria, pelo que fizeram no passado e pelo que se propunham fazer no futuro. E é bom lembrar que tinham acordado com Bruxelas, que não só a carga fiscal seria bem mais elevada em 2016, como, entre outros, a sobretaxa, os cortes salariais e dos apoios sociais se iriam manter. PSD e IPP tentaram enfraquecer a posição negocial do Governo em Bruxelas. E também tentaram garantir que o Orçamento de Estado era chumbado ou, em alternativa, suficientemente desvirtuado para que o Governo tivesse uma derrota. Deixaram um raste de prejuízos, é certo, que importa recuperar no imediato, mas falharam felizmente no essencial. Agora, vou concluir, Sr. Presidente. Agora, teremos que ser igualmente exigentes connosco e o PS, Sr. Primeiro-Ministro, seluar, ajudando o Governo numa execução rigorosa do nosso Orçamento. Atentos a todas as situações que exijam correções e, não menos atentos, ao cumprimento dos nossos compromissos assumidos com os portugueses e com os nossos parceiros políticos e sociais. Ou seja, desenvolvendo uma consolidação orçamental amiga das famílias e amiga das pessoas. O cumprimento desses compromissos é fundamental para a aquisição do saldo de confiança política que se pretende e para que no próximo ano se possa voltar a ganhar no dial com os nossos parceiros europeus para benefício de todos os portugueses. Pode, pois, Sr. Primeiro-Ministro, continuar a contar com o apoio de todo o Partido Socialista. Obrigado, Sr. Deputado Carlos César.